e olha aqui tá vendo isso aqui ela é perigosa porque aqui ela está grande né já porém tem algumas partes bem aqui tá vendo aqui ó tá vendo aqui qualquer criança que vem aqui ó pode vir se furar olha aqui ó pega aqui se você pegar e botar aqui o dedo sobre uma planta perigosa né que ela é espetuda é essa daqui pessoal essa daqui dá uma olhada bem você vem na pontinha e segura que você e põe o dedo que vocês vão ver vão sentir o que eu estou falando é dessa planta pessoal porque é igual se não é né para criança vir correr não é mas e se ela vem porque criança sabe como é que é né e ó vem e faz isso aqui ó na pessoa tá vendo isso aqui fura gente então fica um alerta aí para prefeitura acha bonito pode ser bonita né pessoal porém ela tem que ser se querem plantar mesmo a minha ideia que eu me ajudou é de fazer uma caixinha de grade para proteger a criança e proteger a pessoa porque é muito perigoso tá entendendo então é isso aí fica aí um alerta e aí uma dica para os prefeitos que querem e gosta de plantar esse tipo de planta se quiserem ter na praça se quiser ter na na praça o certo é gradear ela toda fazer uma caixa de grade para proteger nossas crianças de um futuro risco que pode vir ocorrer tá pessoal porque não é brincadeira isso é sério é o que eu estou falando mesmo para vocês dá para você ver que não estou mentindo é muito perigoso então olha aqui é isso aí pessoal meu alerta e a dica aí para que os prefeitos prefeitos possa olhar mais para isso né e não deixar ficar plantando esse tipo de planta que é perigoso é então fica aí meu alerta a prefeitos que por favor né os prefeitos possam se é estar conectado aí com com a pessoa que toma conta aí de paisagem e urbanismo da cidade para que eles saibam o que plantar realmente numa praça porque quando se fala em praça quando se fala em praça fala vai lembrar do que de criança vindo nas praças porque geralmente praça geralmente praça tem isso aqui que eu estou falando ó brinquedos infantil não é mesmo né não tem na praça pois é e praça a gente vem para se divertir para as crianças né é um lazer é um lazer o certo é é o essa parte das pessoas aí que toma conta nessa parte de paisagismo e urbanismo e o prefeito está junto caminhando e dá 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 uma olhada aí nas plantas da cidade que está sendo plantado para ver né o que pode ser plantado que não pode que não não seria muito bom para plantar por exemplo essa planta que eu acabei de mostrar porque ela é perigosa e para evitar né futuros danos em crianças e até em adultos também